Uma pesquisa divulgada hoje mostra que o trabalho doméstico ainda é uma atividade feminina. Enquanto 90% das mulheres se dedicam a atividades domésticas não remuneradas, a proporção entre os homens cai para 50%. Em média, as mulheres dedicam 26 horas por semana a serviços domésticos, enquanto os homens, 10 horas. O estudo pode ser acessado no site do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA.